Hoje nós vamos comer apenas comidas pequenas Versus gigante por 24 horas Pro café da manhã eu resolvi pegar cereal Toma, pode surtear quem vai ficar com o pequeno E quem vai ficar com o grande Tá, eu fiquei com o pequeno E eu fiquei com o gigante O pequeno pra você E o gigante pra você Como que eu não como isso tudo? É, pequenininho vem quase nada, né Não vai ser nem o café da manhã direito, mas... Acabou É, é um bom café da manhã Eu só não sei como que eu vou comer isso tudo Sério, que pote gigante, véi Meu bem, você não quer me ajudar não? Não, 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 não Você tirou o pequeno e ela que tirou o gigante Ai, última colherada e... Acabei com o pote gigante de cereais Eu não sei nem como que eu aguento isso tudo Tomara que no almoço eu pegue o pequeno Algumas horas depois, hora do almoço Podem se sentar Ai, o que vai ser de almoço agora, hein? Estou ansiosa Vamos sortear Bora, bora Começa você dessa vez Eu tirei... Pequeno Se ela tirou pequeno, eu fiquei com o gigante Então, pro almoço de vocês eu preparei uma pizza pequena E uma pizza gigante Eu vou ter que comer isso tudo sozinho? Sozinho Tá, deixa eu comer então, né? Espera, espera, espera Faltou refrigerante Meu Deus Aqui tá seu refrigerante pequeno Maravilha E aqui está seu refrigerante gigante Eu vou ter que tomar isso tudo? Tudo Mano do céu É, eu confesso que eu tô bem cheia do café da manhã ainda Mas, como a pizza é bem pequena Acho que vai ser bem fácil Ah, acabou Tá, vou começar pela pizza então Meu Deus, como que eu vou comer isso tudo? Ah, qualquer jeito é o jeito certo É, já acabou a minha pizza Agora sobrou só o refrigerante Ah, tava uma delícia, gente Eu confesso que eu queria mais Ai, nossa Nu, que pizza gigante O que eu não comi no café da manhã Eu tô comendo agora no almoço Deixa eu fazer assim que eu acho que vai ser mais fácil, ó Ah, hora do refrigerante Ah Vambora Ah Achei que ia estrolar Mas tudo bem Saúde Ah 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 Uh É Ainda bem que eu tirei almoço gigante Uh É Então já que o almoço acabou Eu já vou me levantando Não, 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 não Ainda tem a sobremesa Então pra sobremesa podem sortear novamente Tá Eu, pelo visto, vou ficar com o pequeno Aqui está a sobremesa pequena É um brigadeiro pequeno? Minúsculo Então, pelo visto, eu fiquei com o gigante E essa é sua sobremesa gigante Um brigadeirão? Sim Mano, olha o tamanho disso Eu não sei nem por onde começar Deixa eu tentar Hum Tá muito gostoso, véi Sério Esse é o melhor brigadeiro que eu já comi Gente, sério Eu dei umas três dentadas E não fez nem diferença Olha isso Meu Deus do céu Nossa Natália está amassando esse brigadeirão, hein Deixa eu tentar amassar o meu também Acabou Cara, não tem nem graça Perto do brigadeiro da Natália O meu parece um farelinho Mas pelo menos está muito gostoso Último pedaço Hum Eu nunca comi tanto brigadeiro na minha vida Hum Mais tarde chegou a hora do café da tarde Hora do café da tarde Podem sortear Tá Vamos ver o que eu vou tirar E eu tirei o pequeno É Se ela ficou com o pequeno Eu fiquei com o gigante Então aqui está seu café da tarde Pequeno É uma mini melancia? Sim Meu Deus do céu É muito pequena Nossa Aqui está seu café da tarde Gigante Mano É uma melancia inteira? Sim Você está de brincadeira comigo Como que eu vou comer isso aqui inteiro, mano? Mano Olha o tamanho dessa melancia O negócio é gigante Vamos lá então, né Deixa eu tentar abrir isso aqui Deixa eu tentar abrir isso aqui Mano Olha o tamanho dessa melancia, velho Vamos tentar comer isso aqui então, né Mano Eu amo melancia Meu Deus É Eu vou comer o meu pequeno aqui então, né Última Acho que acabei Sobrou só o caldinho Não sobrou mais Tem mais produção? Não Então tá, né No final do dia, chegou a hora do jantar Hora do jantar e podem sortear Nossa Eu confesso que hoje eu comi muito, tá? Hoje eu comi bastante Deixa eu ver o que eu vou comer agora Comida gigante E aparentemente eu fiquei com a comida pequena Bom, aqui está seu jantar pequeno Que isso? Cereal? Não Ração de cachorro Quê? E pra você Um pote de ração gigante Você está de brincadeira comigo? Profissão, acabei de tomar um café da tarde Foi uma melancia gigantesca Você vai me dar um pote de ração? Nem um cachorro come isso tudo de ração Você está rindo de mim, né? Ainda bem que eu peguei o pequeno Ah, velho Não sei nem como é que eu vou comer Olha isso, ainda colocou um biscoitinho de ração Totalmente bonitinho Deixa eu experimentar Ah, não é tão bom quanto parece É, ainda bem que eu tirei o pequeno Então, acho que eu já vou de uma vez Sério, eu não sei como que cachorro consegue comer isso É muito ruim Mano, como que eu vou comer isso tudo, velho? Vou tentar comer igual cachorro Cara Não tem gosto de nada Acabou Natália Natália Acabou o vídeo, pode dormir Não, não Eu vou dormir aqui Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o seu like E não se esqueça de se inscrever no canal E não se esqueça de se inscrever no canal